Saudações meus queridos eu sou Kryon do Serviço Magnético. Esta canalização é chamada o fim da linearidade. Meus queridos, para vocês se aproximarem mais do Espírito, para vocês terem uma experiência talvez que não tiveram antes. Eu repetirei uma frase. Já é tempo de vocês saírem da linearidade. Vocês estão se graduando para conceitos maiores sobre vocês mesmos. Vocês estão se graduando para conceitos maiores do Espírito. Meu parceiro ensina o que eu ensino. Estamos começando a entrar naquelas áreas que são confusas, pois são áreas as quais vocês não ouviram antes e envolvem você com você. Isso é difícil, mas se torna ainda mais difícil se você começar a fazer as perguntas lineares que tantos de vocês fazem. são perguntas normais. Meus queridos, a humanidade é linear. Vocês vivem em três dimensões. E neste paradigma, vocês existem até mesmo espiritualmente. E vocês estão constantemente fazendo as perguntas. A pergunta, frequentemente, é assim. Quantas vezes por dia eu deveria entrar em contato com a minha estrutura celular? Qual é o tempo ótimo para a meditação? Por quanto tempo eu deveria meditar? Deveria ser, na manhã e à noite, o que o Espírito deseja de mim? Confrequentemente, eu deveria conversar com as minhas células de forma pessoal? Quando eu quiser gerar sincronicidades? Como isso é feito? E qual a amplitude? Deveria ser a minha intenção? Tudo isto são o que? Perguntas lineares? E no entanto, vocês as fazem? Tudo bem fazer desta forma? Tudo bem fazer daquela forma? E são todas perguntas lineares. para que eu possa dar a vocês uma verdade básica hoje. Uma verdade básica. Eu preciso dar a vocês uma parábola. Então, já é tempo novamente para uma parábola de WoW. Eu falarei sobre um ser humano chamado WoW. WoW é sempre o tema das parábolas. Agora, WoW não é um homem ou uma mulher. O homem é Woman. Homem e Mulher. Portanto, é ambos. Nós chamaremos este ser humano WoW e nos referiríamos a ele como Ele, para esta lição em particular. Eu quero que vocês conheçam WoW. WoW amava Deus. WoW era uma velha alma e ele despertou no planeta com o conhecimento intuitivo de que havia um Criador. Bem cedo, em sua vida, WoW procurou e encontrou Deus de sua própria forma em uma organização de mentes similares e ele estava satisfeito consigo mesmo. E foi ali que ele encontrou outros que também amavam Deus. WoW ouviu sobre a fonte criativa da sua própria forma. Nada que ele ouviu foi inapropriado, na verdade. Tudo fazia sentido para ele, realmente. E já dissemos isto antes, abençoado é aquele que busca por Deus. Ponto. Não importa qual seja a organização ou se você pensa que ele tem a resposta certa ou não, a procura por Deus é honrada pela fonte criativa. WoW tinha encontrado seu nicho, sua busca e ele começou. WoW ouviu que havia vida após sua morte e ele acreditava nisso. Ele sentia que era correto, era intuitivo. WoW ou sabia que ele poderia viver sua vida inteira. E então haveria um tempo quando ele, literalmente, seria levado de alguma forma, de alguma maneira, para um lugar mágico. Onde ele não poderia nem mesmo imaginar. Onde ele receberia aquilo que seria uma festa ou uma recompensa por tudo aquilo que ele tinha feito no planeta. Foi dito a ele, que quanto mais ele fizesse, quanto mais ele realizasse, nas listas que ele tinha para poder agradar a Deus, quanto mais ele fizesse, maiores seriam as chances de que quando ele viesse para aquele ponto do julgamento, ele seria julgado merecedor. WoW sabia que ele era merecedor. Mas ele começou a linhagem de sua vida, que era linear. WoW não está errado. WoW não está mal informado. WoW simplesmente está sendo um humano. Ele estava fazendo o que os humanos fazem. Eles quantificam. Eles qualificam. Eles contam. Eles reúnem. Eles conectam. E ele fez aquilo. WoW foi para a igreja muitas vezes. Às vezes, mais do que uma vez por dia, toda vez que ele foi à igreja, ele se joelhou diante de Deus e sabia que estava na presença de Deus. Ele sentiu o amor de Deus. WoW chorou todas as vezes, sentindo o incrível amor de Deus que estava lá, no sistema que ele escolheu. Ele encontrou Deus. Todas as vezes que ele foi à igreja, ele registrou. Ele sabia que algum dia, haveria alguém, talvez, em um lugar que ele não poderia nem mesmo sondar, que gostaria de saber quantas vezes ele foi. Foi dito a WoW que isso ajudaria se ele fosse, então, aberto e falasse sobre aquilo que ele tinha feito, pensado, confessado essas coisas. E ele fez isto, sabendo, absolutamente, de que este era o processo e que Deus ficaria agradecido com isto. E ele fez várias vezes. Muitas vezes, ele se sentia bem assim. Ele registrou tudo isto. WoW estava procurando outras coisas que agradariam aquilo que era o Criador. O Criador do universo, ele mesmo. Ele sentia parte daquilo. Ele sentiu o amor de Deus em sua igreja. Ele começou a se voluntariar. Ele iria para ajudar essa pessoa, aquela pessoa, várias vezes. Ele trabalhava para poder ser um voluntário, sabendo que isso agradava a Deus. Ele colocava isso em seu livro de registros. O livro estava ficando bem grande. WoW estava envelhecendo. Ele estava tão agradecido. Ele já estava no seu segundo livro, seu terceiro livro, quarto livro, registrando as coisas que ele estava fazendo. E ele se sentia bem com isto. Tudo o que ele ouviu, daqueles que estavam no comando, que eram os professores espirituais, concordavam com tudo o que ele estava fazendo. WoW estava fazendo de forma correta. Ele era um bom homem. Era uma boa pessoa. Ele não feriu ninguém. E então foi o momento. WoW fez a passagem de forma pacífica. De forma pacífica. Ele sabia que era o seu tempo. E ele sabia que ele se encontraria com o Mestre. Ele sabia que passaria por um lugar, novamente, que ele não poderia nem mesmo conceber que seria belo, além de qualquer coisa que ele tinha visto. E ele estava certo. Ah, ele estava certo. Ele passou através do túnel e reconheceu a luz branca no final. Este é Deus. É aqui que vai acontecer. Eu estou no meu caminho para um lugar onde haverá um belo portão onde eles ouvirão a mim. Eu trouxe meus livros de registros. Talvez eles sejam exotéricos, mas estão comigo. Eu tenho eles comigo. Eu posso dizer o que eu fiz. Quantas vezes eu fiz. De fato, eles ficarão impressionados comigo. O que eu fiz de forma correta. Eu amei a Deus. Deus me ama. Ele tinha tudo aquilo de forma correta. Tudo aquilo. Deus o amava. E ele amava a Deus. Poderia ser mais perfeito? Na verdade, não. Não para o WoW. Ele tinha feito tudo de forma apropriada e era uma boa pessoa. WoW estava correto. Ele chegou a esse belo portão. WoW não compreendia nesse momento do tempo, mas mais tarde sim. O portão era uma criação da consciência dele próprio. Ele esperava aquilo e até mesmo na morte ele estava lá. WoW estava pronto. Um belo anjo dourado no portão. Ele brilhava como o sol. WoW reconheceu de alguma forma, de alguma maneira. Talvez ele tenha encontrado ele antes. WoW estava pronto. WoW sentiu a por de Deus naquele dia. A fonte criativa estava toda ao redor dele. WoW se sentiu confortável. E então o anjo dourado, com aquela bela voz, deu as boas-vindas ao WoW, ao céu. Bem-vindo WoW. Nós esperávamos você. O que você tem? Para WoW, esta foi a oportunidade de provar a ele mesmo. O que ele trouxe com ele. O que ele tinha feito. E lentamente ele começou a conversar com o anjo. Eu tenho sido bom. Eu fiz estas coisas. Olha os volumes daquilo que eu fiz. E era impressionante. WoW falou por muito tempo. Dando aquele anjo dourado, que estava tão paciente com ele. Várias vezes as coisas que ele tinha feito. Aquilo que seria, que agradaria a Deus. Por várias vezes ele tinha feito aquilo. Impressionante. Houve algumas vezes quando ele foi para a igreja. Três vezes por dia. Aquilo era impressionante. Estava no topo da lista para que pudesse ser visto. O anjo dourado estava bem atento. Nunca se moveu. Apenas emanava amor. E WoW estava em silêncio. E então o anjo dourado disse. WoW. Eu não estou interessado em quantas vezes você fez algo. Quanta compaixão você tem. Qual é a quantidade de compaixão que você tem. E WoW disse. Eu precisei ser compassivo. Olha eu fiz isso trezentas vezes. Eu fiz isso quatrocentas vezes. O anjo parou e disse. WoW. Você não é permitido a você me dar números. Quantos amores você deu. Se você me der números. Quantas compaixões você deu. Quantas vidas você afetou. Por aquelas compaixões e amores. E WoW estava começando a se sentir desconfortável. E ele estava dizendo para si mesmo. Talvez eu tenha feito errado. Talvez eu entendi errado. O anjo dourado podia ler a mente dele. WoW. Eu quero que você relaxe. Eu quero que você apenas me diga. Qual é a sua intenção. Conforme você fazia essas coisas. E WoW não tinha resposta. A não ser uma. Eu queria impressionar você. Ele disse. De forma que eu pudesse passar pelo portão. Eu queria agradar a Deus. Para que eu pudesse passar pelo portão. E o anjo disse. O que você faz. O que você fez para agradar a você mesmo. De forma compassiva. O que você fez para amar. Aquilo que estava. Dentro de você. E que você sabia que era divino. WoW. WoW deixou os livros. E percebeu. Que ele tinha entendido errado. WoW começou então a chorar. Ele não sabia o que aconteceria. Ele apenas se deu conta. De que a reunião de tudo o que ele criou. Durante a vida inteira. De alguma forma. Ele tinha perdido a festa. Ele não está sendo feita a ele. As perguntas que ele achava que seriam feitas. O anjo dourado disse. WoW. Por sua intenção. O portão se abre. Pois sua intenção é boa o bastante. Para hoje. WoW estava tão agradecido. O portão se abriu. E ele entrou. Agora é aqui. Onde nós precisamos parar. A história de WoW. Porque WoW. Já não é mais WoW. Tão logo ele passa o portão. Ele se tornou parte da fonte criativa. Ele se tornou parte da família. Nós já dissemos. O que acontece com vocês. Quando vocês cruzam aquela barreira. Entre a consciência humana. E a consciência de Deus. Por quanto tempo WoW ficou lá. Nós não podemos dizer isso também. Mas nós podemos. Pegar a partir de onde WoW recomeçou. WoW se tornou consciente de quem ele era. Porque ele captou a mesma alma. E a próxima coisa que ele soube. Foi que ele estava conectado. A um cordão umbilical. Ele estava de volta. De volta. Esta é a história de WoW. A parábola. Que nós gostaríamos de dar a vocês. Para responder algumas das perguntas. Que nós ouvimos. Várias vezes. Eu quero que vocês sejam claros. Com relação ao fim. Da linearidade. Não há. Degraus para subir. Não há sementes para apontar. Não há repetição. Que criará o amor de Deus. Para você. Você ouviu isto. Não há ato. Que você possa realizar. Que te colocará em um lugar melhor. Do que no qual você está agora. Não há quantidade. De qualquer coisa. Que você possa fazer. Tudo isto é linear. Estes são conceitos. Que nós gostaríamos de ensinar. esta noite. E já fizemos. Através da história de WoW. Ele amava Deus. Mas no processo. Ele não amou a Ele mesmo. A primeira pergunta. Eu quero meditar. De forma correta. Diante do Espírito. É uma boa pergunta. É linear. E eu darei a você a resposta. Porque a pergunta. Se trata. De quantas vezes. E o quanto. Sempre é. O quanto eu deveria meditar. Por quanto tempo deveria ser. Vocês ainda estão fazendo perguntas. Então. Diga minha resposta. Quantas vezes você deveria meditar. Você está pronto para isto. Uma única vez. Quão frequentemente. Uma única vez. Agora Kryon. Isto é uma vez por dia. Não. Isto é pelo resto da sua vida. Meu querido. Uma única vez. Eu quero que você entre em meditação. E nunca saia. Você me ouviu? Nunca saia. Eu quero que você seja próximo. De seu pedaço de Deus. Em seu interior. Você esteja sempre em um estado meditativo. Que você esteja caminhando em meditação. Que esteja alerta. Conectado. E você nunca sai. Você ouviu isto? Este é um conceito. Claro. Não há linearidade. E se você objetar a isto e dizer. Sim. Mas você não está em três dimensões. Kryon. Nós precisamos fazer isto aqui e ali. Não. Você não precisa. Você faz apenas uma vez. E deixe seu corpo decidir. Quando se torna intenso. E quando não está. Seja quando você estiver dirigindo. Ou quando estiver caminhando. Quando estiver conversando com um amigo. Quando estiver sendo compassivo. Ou talvez quando estiver dormindo. Uma única vez. Você está sempre lá. Você está conectado. A Deus. Você tem em você. A semente criativa. Dada a você muito cedo. Você nasce com ela. Você pergunta sobre ela. A primeira vez que você desperta. Eu disse esta manhã. Você procura por Deus. Quando você decidir. Que isto está dentro de você. Eu quero que você se conecte com isto. E nunca pare. Uma vez. Por toda a sua vida. Uma vez. Não ouse manter um registro. Nós não estamos interessados. Você não deveria estar também. Qual é. O seu quociente de compaixão. Novamente eu pergunto. Você não pode contar. Quantas compaixões há. Você não pode contar. Quantos amores há. Se você estiver amando a si mesmo. Não é quantitativo. Simplesmente é. Percebe? A primeira pergunta. Que foi feita. Foi sobre ele mesmo. O que você fez. Por você. E então. Uma vez que aquilo. Foi clareado. Não muito. A próxima pergunta. Que foi feita. Qual foi. A sua compaixão. Pelos outros. Ele não estava. No modo da compaixão. Ele estava contando. Xenoflexões. É isso que era importante. Quantas vezes. Ele poderia. Se curvar. Quantas vezes. Ele mostraria honra. Quantas. Velas. Ele acendeu. Meus queridos. Isto é linear. Eu quero que vocês comecem a compreender. Um plano multidimensional. Farei uma afirmação. Você apenas. Tem. Três dimensões para trabalhar. Não é? Nós sabemos disso. Vocês também. Então. Aqui está algo novo. Eu quero que você. Faça. Ações. Tridimensionais. Para soluções. Multidimensionais. Que você estaria certo. É tudo que vocês têm. Neste momento. É tudo que vocês têm. E essa ação. Tridimensional. Será você. Com você. Da melhor maneira que puder. Indo para um estado. Meditativo. Que é eterno. E você dará intenção. Para isto. Entre a intenção. Compaixão. E o amor. É tudo que nós vemos. O espírito vê energia. O espírito. Vê energia. E a compaixão. E a compaixão. Que você terá. Por aquele. Ao seu lado. Quando você sai. Da sala. Com aquele. Que faz. Uma cortada. Na estrada. A compaixão. Que você tem. Por um membro. Da família. Que não compreende. Onde você esteve. Hoje. E dá a você momentos difíceis. Isto é energia. E como você está indo. Até agora. Estes são os mais difíceis. É fácil. Ser compassivo. Com uma pessoa. Sem lar. Uma pessoa. Pobre. E que tal. Por você. Você pode ter. Compaixão. Por sua própria vida. Você pode. Se apaixonar. Com tudo. Que é você. E que está acontecendo. Ao seu redor. Não importa. O que seja. Você pode. Ter compaixão. Compreensão. E amor. Ou circunstâncias. Que você. Não sabe. A respeito. Isto. É energia. Isto. É tudo. Que nós. Vemos. Agora. Você. Sabe. Por que. Afirmações. São. Uma das. Coisas. Mais. Fortes. Que. Uma. Velha. Alma. Iniciar. Em. Voz. Alta. Você. De propósito. De intenção. E você. Permanece. Lá. Talvez. Até mesmo. Diante do espelho. Dizendo. Eu. Sou. Saudável. Eu. Estou. Rejuvenescendo. Eu. Sou. Espiritual. E parte. De Deus. Eu. Sou. Que. Eu. Eu. Sou. Um. Propósito. Eu. Sou. Diante. De Deus. Porque. Eu. Sou. Parte. Do. Plano. De Deus. E. A. Alegria. Que. Conecta. Isto. E. Não. É. Você. Está. Dizendo. Afirmações. Três. Dimensões. E. Você. Recebendo. Soluções. Multidimensionais. Este. É. Novo. Humano. Querido. Que. Começa. Linguagem. Do. Espírito. É. Energia. Agora. Vá. E. Faça. Velha Alma. Vá. Faça. E. Assim. É. E. 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 Legenda por Sônia Ruberti